Estou aqui mais uma vez hoje em Campinas, Instituto Shalom, com a doutora Eliseth Kaffer, uma das grandes autoridades em tricologia e dermatologia. Essa moça já está a nível de ciência e isso é uma grande verdade. Bom, eu pedi uma canja para ela, para que ela passe para nós, público em geral, não só os profissionais da área da saúde, mas também as pessoas que visitam os nossos sites, as nossas redes, para que ela dê dicas. E eu acho que ela vestiu bem essa ideia, né? E isso acaba sendo até um serviço de utilidade pública, porque essa moça tem muito conhecimento, pode ajudar muita gente com boas dicas. Então, na nossa outra gravação, no nosso outro vídeo, eu pedi que ela nos desse uma canja e falasse um pouquinho para nós sobre os perigos das ondas eletromagnéticas. Doutora, agora a palavra é sua. Gratidão. Excelente tarde ao público que nos ouve. Estamos aí contentes em poder multiplicar conhecimento, né? Te resolveu falar um pouquinho desse assunto, né, Nelson? Justamente pelo impacto disso na saúde da população nos últimos 10, 20, 30 anos. Então, o que a gente observa na prática clínica? Eu tenho quase 30 anos aí de atendimentos. Eu sei. A gente vê que hoje o impacto dos efeitos deletérios à saúde, das ondas eletromagnéticas, Wi-Fi, internet, celular 5G e também da energia que vem do subsolo, né? Fendas textônicas, lençóis freáticos, tubulação de esgoto, tubulação, tanto a parte elétrica do subterrâneo que acomete a superfície das residências e até 300 metros o impacto do subsolo. Então, isso hoje, tanto o estresse oxidativo de nós respirarmos, da nossa taxa metabólica, radiação solar, poluição ambiental. Eu sei que mesmo passou essa dica. 35 bilhões de poluentes ambientais lançados na atmosfera ano, né? 35 bilhões de quilos lançados na atmosfera ano. É um número que a gente se assusta, né? Se assusta. É uma coisa muito interessante. Aí, fora isso, Wi-Fi, internet, celular 5G, fora chuva ácida, agrotóxicos, pesticidas e os lençóis freáticos, o subterrâneo lá que pode também emanar radiação do subsolo. Aliás, a radônia, a gente pode falar depois um podcast só sobre isso. Radônio hoje. Sobre o radônio. Radônio. Olha só, não sei se vocês já ouviram falar. Então, antigamente, né, Nelson? Todo mundo falava assim, joguem as pilhas naquelas caixinhas que são depositadas em pontos estratégicos. Não jogue bateria no lixo. Todo mundo obedeceu, claro. Ninguém jogou pilha no lixo. O que aconteceu? Foram para os aterros sanitários, urânio com rádio, virou um gás que não tem cheiro, que não tem cor. Radônio, que é a principal causa de câncer de pulmão em pacientes que nunca fumaram. E o cádmio também, né? E o cádmio também, que a gente encontra muito nos testes dos pacientes. Então, como a gente vai se defender e poder se adaptar a esse mundo tão inóspito, né? Que nós estamos sendo submetidos hoje, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Essa menina, ela é, é assim, é o máximo. Mas, eu queria perguntar para você sobre o enfoque nas ondas eletromagnéticas e uma coisa muito importante, uma dúvida que eu recebo muito no nosso site, que é o pessoal que mora perto, doutora, das antenas. Eu sei que você tem uma experiência clínica de mais de 30 anos, lidando com isso, contribuindo, fazendo terapias aí maravilhosas nesse sentido. E você diria para nós que essas antenas, as pessoas que moram perto das antenas repetidoras, como são instaladas em prédios, perto de áreas, grandes áreas residenciais, você vê alguma coisa de mais acentuado perigo nesse sentido ou não? Ou elas são tão perigosas como todas as outras ondas já emanadas e longe das suas fontes de emissão? Na verdade, existem dois fatores. Existe a predisposição genética individual. Então, existem pessoas que são eletro-sensíveis. Se a gente for olhar aqui, existe uma predisposição que é até categorizada no CID. No CID 10 tem o W90, que é a hipersensibilidade eletromagnética. Então, 3% da população mundial é eletro-sensível. Então, essas pessoas têm que tomar um cuidado muito maior. Agora, os danos, eles já são estudados dentro da ciência desde 1932, né? Isso aqui, dados mostram na Alemanha, né? Os médicos alemães, doutor Evin, ele já constatava na época da Alemanha, quem trabalhava no telégrafo, nas telecomunicações, eles apresentavam cansaço, fadiga, dor de cabeça durante o dia, sono irregular à noite e até problemas neurocomportamentais. Imagina um telégrafo em 1932, o que ele emitia de ondas eletromagnéticas? Praticamente nada. E isso já foi categorizado em 1932. Então, isso foi crescendo cada vez mais. Existem várias associações no mundo que unem dados internacionais, mostrando realmente uma alteração em vários campos. Primeiro, na parte termográfica. Então, nós temos uma temperatura corporal. Então, nós temos que ter a 36,5 graus. Abaixo disso, a hipotermia. Acima disso, a hipertermia. O que pode acontecer? Desnaturação proteica. Igual você fritar um ovo que ele se torna borrachudo e a substância, a estrutura quaternária da proteína se desestabiliza e ela perde a sua propriedade estrutural. Isso pode acontecer com todos os órgãos do corpo. É feito térmico. Depois, nós temos aí, nosso corpo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, os nossos elétrons, eles têm que girar no sentido anti-horário, né? Que a gente chama de levógero, da direita para a esquerda. E essas ondas eletromagnéticas, justamente, elas são heliquidais. Elas fazem o quê? Elas têm um efeito horário. Nossos elétrons girando da direita para a esquerda e essas ondas, elas têm um efeito de convecção horário. Então, ele vai causar o quê? Elas roubam elétrons, às vezes, potencial oxidativo no corpo. E isso também pode interferir o quê? As nossas ondas fisiológicas, eletroencefalograma, eletrocardiograma, condutibilidade elétrica de membrana, o potencial de membrana, impulso neural, trocas de cátions e ânions, bombas de sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então, existe todo um impacto, realmente, bioquímico, biofísico e biolétrico no nosso corpo. O que faz o nosso corpo se tornar mais suscetível? Não, predisposição genética e carga tóxica. Muito bem. Então, eu queria que você... Ela já explanou aqui. Aí, eu preciso segurar essa menina, porque ela começa... Eu fico cutucando aqui, vocês que não sabem, tá? Mas eu fico cutucando ela, porque ela começa a entrar muito em termos técnicos. E aí, a galera fica meio perdida, né? Mas, estamos juntos aqui, tá? Estamos aqui. Agora, eu queria que você me dissesse o seguinte. Há uma preocupação com alguns pais. E eu sou um avô que eu me preocupo também e brigo muito com isso em casa. E aí, eu quero perguntar, para quem sabe, o que você acha das ondas através dos telefones celulares para crianças? Então, Nelson, isso aí é um estudo que não é a minha opinião, né? São estudos científicos. Você viu que eu já estou aqui, ó, preparado. Sorte é estar preparado, né? O impacto disso no cérebro das crianças, ele é muito maior, porque a calota craniana da criança, ela não está totalmente calcificada. Então, ela tem uma proporção água, substância não água, né? Proporção hídrica de quase 90% da proporção corporal da criança é água. Quanto maior a quantidade de água e minerais, maior a captação das fontes eletromagnéticas. Olha que impacto terrível. E então, um adulto, quanto mais idoso, vai perdendo a proporção água, né? Estruturas. Então, um idoso tem 60, 70% de água, criança 90% de água. Então, isso vai causar uma transfixação muito grande na saúde da criança. São pessoas muito mais eletro-sensíveis. Aqui a gente tem um gráfico que aponta nas crianças aqui, uma criança de até 5 anos de idade, você tem aqui 4,49 watts por quilograma de peso na criança usando o aparelho de celular próximo da calota craniana. Então, ele chega a causar um fotodano, uma desnaturação da massa encefálica em quase 95% do parêntrema cerebral. Uma criança de 10 anos, isso já baixa para 3,21 watts por quilograma de peso. Então, um 75% de dano em termos de aquecimento e estresse oxidativo cerebral. Uma criança após 12, 15 anos, já baixa para 2,93, cai pela metade. Então, a gente vê que o adulto, ele é menos eletro-sensível anatomicamente falando, por conta da estrutura da calota craniana. Então, aqui é um trabalho da doutora Nora Volkov de 2009, onde ela fez um PET scan, fez um exame de PET scan cerebral e deixou o celular ligado 50 minutos do lado da orelha. E o lado onde estava o celular ligado, teve um aumento de 7% do consumo de glicose e aumento da temperatura cerebral, né? Aqui é uma termografia. Tá. Teve um aumento da temperatura cerebral. Então, ela constatou, cientificamente, né? Tanto o consumo de glicose, nosso cérebro precisa para a vida neural, principalmente oxigênio e glicose. Tá. Então, ele causa um dano tanto no metabolismo neural, quanto a nível da estrutura neural. Então, uma desnaturação proteica a nível de estroma cerebral. Então, criança não trabalha, não vai precisar de notebook, de celular. Quanto mais a gente postergar isso... É melhor. É muito melhor, né? A vida adulta a gente vai ter que usar. Tá vendo? Então, bom, então você quer dizer em palavras diretas que você é contra isso. Na verdade, a gente tem que ensinar o paciente a fazer gestão. 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 Então, não tem como a gente hoje falar assim, nunca mais na vida vou encostar no celular, vou encostar no tablet. Então, um adulto que necessita ter realmente um contato com essas fontes tecnológicas, que são maravilhosas, ele tem que tomar alguns cuidados. O que a gente é contra é isso aí, Nelson. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança. Criança tem que andar descalço na grama, empinar pipa, fazer bolinha de sabão, brincar no parquinho, tomar sol. Por quê? Porque tem que andar descalço para eliminar o excesso de fótons na superfície da Terra e captar íons da radiação solar, que é fisiológica. Então, isso vai entrar cargas elétricas negativas, aterrar excesso de cargas elétricas positivas, positivo com negativo, ela vai se tornar estável. Isso, fisiologicamente, o homem das cavernas não precisa se preocupar com a estática, porque ele foi criado para andar descalço e tomar o sol, que vai fornecer os antioxidantes naturais e o aterramento vai eliminar o excesso de cargas elétricas deletérias. A gente começou a colocar solado de borracha e se enfiou dentro da caverna. Ninguém mais toma sol, fica em ambiente externo. O duro é as crianças no intervalo escolar. Isso aqui é um intervalo escolar. As crianças, em vez de estarem lá no parquinho, no gira-gira, estão com o celular contábil. Então, isso, babá eletrônica, o celular na orelha, isso é muito pior quando você tem um contato do celular nas palmas das mãos do que você assistir a televisão, porque nas palmas das mãos a gente tem a lâmina lúcida, que é uma camada a mais de células, de terminações nervosas livres, que vão captar essa radiação direto para o cromossoma, para o nosso DNA. Então, gera um fotodano, uma desnaturação a nível de DNA, de cromossoma, muito maior do que você assistir uma televisão. Estão vendo? Olhem. Pronto. Olha só. Brilhante. Eu ia deixar as crianças para a nossa canja, que eu estou sempre tentando arrancar dessa moça aqui, uma próxima, uma dica legal, uma próxima vez, uma outra oportunidade aqui com a gente. E agora eu não sei o que eu vou pedir para você na próxima. Aterramento. Aterramento. Nós vamos falar de aterramento. Vamos falar de aterramento. O poder de aterramento para a gente poder fazer gestão disso. Tem como se proteger? Tem. Tem. Né? Pronto. Tem como se proteger. Primeiro você precisa saber o quanto que o seu corpo é de substância orgânica e o quanto que o seu corpo é de substância metálica. Um bom assunto para a próxima, hein? Sim. Como que a gente vai detectar? Nosso corpo ele é orgânico ou é metálico? As duas coisas. Mas ele tem que ser mineral. Se eu bater um ser humano no liquidificador, quanto de alumínio fisiologicamente um ser humano poderia ter? Eu tenho bastante. Mas fisiologicamente eu pegar o homem das cavernas teria? Não teria. Praticamente nada. Então a gente está se tornando algo antifisiológico. E toda vez que você muda uma fisiologia, você cria uma patologia. Sim. E aí você pode detectar isso. Tem exames que a gente vai falar aí que pode detectar quanto de metais, quanto de minerais você tem no corpo, né? Sim. Fazer alguns cuidadinhos que a gente pode dar um spoilerzinho, evitar internet e wi-fi, de preferência cabeado. manter os pontos de internet, de wi-fi bem longe do quarto, de preferência manter o celular no modo avião quando estiver usando, né? De preferência desligar dados no móveis, bluetooth, né? Para tentar, pelo menos. Quando a criança for usar algum vídeo, alguma coisa, tentar baixar e deixar no modo avião. Porque já auxilia bastante. Você baixa o vídeo, bate o desenho e deixa ela no modo avião. E evita que ela segure o celular na mão. Se ela usar um tablet e deixar num canto, ela não vai ter o contato com as palmas das mãos. De preferência, cuidado com o sono. Então, o sono, ele é o momento que o cortisol está mais baixo e que a gente se torna mais eletro-sensível. Nunca dormir com o celular do lado da cabeceira. Nunca, nunca, nunca. Em outro ambiente. E aí, na próxima, a gente fala de aterramento. Aterramento. Pronto. Grounding, que é E. Tá guardado. Prometo a vocês que na próxima estaremos aqui no Instituto Shalom com a doutora Elisete Kaffer. Estaremos aqui com vocês e essa moça passando dicas maravilhosas pra todo mundo, ok? Beijo grande, doutora. Muito obrigado. E vamos tocando.